Estamos de volta com o Sob Controle E um dos caras que mais destacaram, sem dúvida nenhuma, foi esse tosco do Corvo O cara começou, foi crescendo, teve um quadro dele que a gente criou pra ele Que o Corvo Repórter é cabuloso Uma parada muito engraçada, uma das melhores matérias que a gente tem no ar O Corvo também mandou muito bem ao longo do ano Lógico que meio sem noção Pecou ali, pecou aqui, mas sem dúvida nenhuma foi uma presença boa Meu responsável pelos momentos hilários do programa, assim, sem dúvida nenhuma E agora a gente vai ver um Corvo Repórter que foi muito bom, cara Que eu rolei de rir, cara Foi da espadrilha da fumaça que você ficava gritando, né Você se cago, você chorou, cara Você chorou Sem contar que meu... Reparem, vocês vão ver o Corvo Repórter E o Corvo, tá todo serelepe No meio da... era o exército, aqui, ou o que que é? Sei lá Era o exército, aeronáutico, sei lá Todo serelepe, mandando ver, até que o comandante ia falar assim pra ele Senta O bichinho fez assim, ó Sentou e calou a boca, se liga, só foi muito engraçado Eu não achava nada Eu chegava aqui Na academia Na força aérea Eu quero voar Eu quero voar Eu quero aprender a voar Eu quero entrar aí, moço Eu quero entrar aí, moço Eu vim correndo pro lado de São Paulo Negativo, não vai poder entrar, não tem motoração alguma Eu quero aprender a voar Eu quero aprender a voar e vai ter viu Eu não tenho asa Não tem asa? Então espera um momentinho que eu vou conversar com a chupinha aqui, viu? Vai lá e conversar, então Vai lá e você também Conversar com a chupinha, vai lá Não, vai lá Não, vai ali O moço Olha lá, olha lá Olha lá a galinha Olha lá Olha lá galinha Olha lá galinha Olha lá Olha lá galinha Entrei 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 Vem me pegar Vem Vem Ah, moço Amor Você chegou ao major? Major do Nivela, como é que tá? Opa Como é que ele faz o cumprimento? Ué, assim É aqui que você vai me ensinar a voar? Isso aí Você tá aqui na academia da força aérea, tá? Aqui é a esquadrilha da fumaça A gente da fumaça? Aqui é, se o ministério queria aprender A gente vai te ensinar a voar assim Você vai sair daqui hoje sabendo a voar Como é isso? É que nem um helicóptero? Não, que nem helicóptero não Essa é que você sai vendo voar que nem um corvo Você gosta de cumprimentar? Não, é que você não segurou a nossa outra na minha mão Ah, meu moço É um bicho Saia É um bicho É um bicho O que é? Elefante E essa Cumpra Fora um moço Eu tava na esquita Eu tava na esquita Não, só que o capacete você vai ter que usar pra voar Eu tava na esquita Tô bonito! Olha aqui! Como? Como? Tô bonito? Muito bonito, bacana! É reconhecimento que você vai voar! Fala aí, tio! Tudo bom? Tranquilo, um abraço! O que você tá fazendo, hein? Uma inspeção? A inspeção de celulens? Sim! Então, o Darth Vader! Um pouco? O Darth Vader do filme! A espada de Jedi! Exatamente! Emito o Darth Vader! Goti! Exército pisar? A voz! A voz! A voz! Poxa, legal! Poxa, lorinha! Quero ver você passar de baixo na cordinha! Poxa, legal! Poxa, lorinha! Quero ver você passar de baixo na cordinha! Poxa, legal! Poxa, lorinha! Uhuh! Mulher! Tô mulher! Mulher! Tô mulher! 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 Ai, 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 meu Deus! Ai, meu Deus! Tudo bom? Tudo bom! Você está com medo? Você tem medo de como? Não, pelo amor de Deus, não tem medo de como? Não, não! Por que você está sorrindo de mim? Foi de engraçada! Você está com medo? Não, não é perigoso! Não é perigoso, não é seguro! Estou protegido! Estou bonito! Ah, lindo! Maravilhoso! Eu dou um beijo do bico! Eu dou um beijo! Eu dou um beijo! Socorro! Ok, pessoal, então hoje a nossa missão aqui é tentar ensinar um corvo a voar, que eu acho meio difícil, né? Porque normalmente nós só recebemos águias, mas de qualquer forma nós vamos tentar. Então, saindo daqui nós vamos para os aviões, vamos dar partida, cheque rádio e vamos iniciar o nosso táxi. Corvo, alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida! Sim! Eu quero saber se vocês podem dançar uma música minha! Dançar música? Minha música! Eu não conheço a música dele! Não! O pessoal aqui não sabe dançar, só sabe voar! Só vou dançar no pé! Você vai dançar no pé? Mas, Corvo, você não veio aqui para aprender a dançar, veio para aprender a voar! Ok, está encerrado o briefing então! Muito obrigado! Tudo pronto, Major! Tudo pronto, Corvo! Vamos embora! Chegou a tua hora! Vamos começar a aprender a voar então! Major! Obrigado aí! Não! Você pediu a sua vontade! Eu quero! Eu estou com medo! Não! Não tem medo não, cara! Estou aqui seguro pra caramba! Eu estou com medo, Major! Agora tem mais jeito! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Beleza! O Senhor está ligando com essa foi, Roiv! Eu tenho tudo que Elli Housener! Vou com medo de nervous,OR! Eu tenho que irem assustar entrar aqui! Eu tenho que ser terminal de baixo! Guima! Você está esquecendo de botar a cabeça? Você está esquecendo de botar a cabeça? Você vai descer! É aqui? Certo aí! Aí! Então não, olha aí! estándar se botou ao alcoa ah 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 não está agudando está agudando aqui aaaaah ah 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 E aí E aí E aí Oh! AAAAAAA!! Oh! 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 EIN! PIN! Superbear! Superbear! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Não tem que chegar! Não tem que chegar! Não tem que chegar! É, pra você botar o vermelho, o verde, o azul, tudo bem! Gente, não tem noção! Não tem tanto! O espirulhento não rodava na minha cabeça! Desculpa, meu! Eu tentava o botão errado! Olha, olha! Não tem jeito, não! Olha, não tem jeito, não! Olha o seguinte! Aqui, geralmente, quando o pessoal conclui o curso aqui, a gente comemora dando um banho nele, assim, mas, no seu caso, você vai tomar banho de castigo, porque hoje você deu muito susto na gente aqui! Não, vai lá! Vai lá para o nosso banho de castigo! Vai lá, vai lá! Pode ir lá! Pode ir lá para o nosso banho de castigo! Isso! Você vai merecer um banho, que você só fez a gente perder tempo! Você, como piloto, não tem futuro nenhum! Eu já queria voar! Eu já queria voar! Não pode pegar, não! 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 Ah!